No final da tarde de ontem, o prefeito Antônio Silva recebeu profissionais e atletas de diversas modalidades mantidas pela CEMEL ou com o apoio do município. Momento de reconhecer e valorizar o trabalho realizado pela Secretaria de Esportes e pelas equipes que representaram Varginha em competições durante todo o ano de 2018. Vôlei, natação, basquete, tênis de mesa e ciclismo. Atletas e equipes se reuniram para fazer um balanço do esporte de Varginha em 2018. Troféus e medalhas foram conquistados em diferentes campeonatos e o nome da cidade tem se destacado entre os grandes do esporte. No basquete feminino, por exemplo, a equipe conquistou o décimo campeonato dos Jogos do Interior de Minas, o GIMI. Essa conquista foi muito importante porque a gente conseguiu juntar oito gerações do trabalho que a Silvia fez. Conseguimos pinçar as melhores de cada categoria e reunir para este campeonato. Alguns atletas não puderam comparecer, como foi o caso do pessoal do tênis de mesa, que já colecionam dezenas de vitórias ao longo do ano. No campeonato mineiro nós dominamos, da categoria pré-mirim até o veterano, todos os campeões foram aqui da equipe da AVE. Foi um domínio total, quase todas as etapas. E tivemos também no brasileiro escolar, que é o caso que eu estou representando agora aqui, a Fernandinha e o João Braga, que foram medalhas de bronze. No ciclismo, pelo terceiro ano seguido, o tênis de mesa consegue medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Nacional. No ciclismo, o destaque foi a medalha de prata do Cláudio. Fiquei muito feliz com o resultado, foi uma grande conquista para mim, pois eu trabalhei várias mesas treinando sempre, todo dia, para chegar nesse momento e me alegrar com a medalha no pódio, ter feito um bom resultado. E o que falar da meninada da natação? É tanta medalha que não dá nem para contar. Teve umas 30 e poucos, bastante, praticamente a metade foi de ouro e o resto foi de prata e de bronze. Desde o ano passado eu ganhei 47 medalhas e só esse ano umas 30 e poucas. Esse ano nós conseguimos dar andamento de uma melhor forma na equipe de natação e os meninos se desenvolveram muito bem. Conquistaram várias colocações em algumas competições de nível estadual, como o Troféu Curosa de natação, o Torneio Joana Maranhão de natação em Belo Horizonte. Temos um resultado tão satisfatório que nós estamos cogitando já colocar a equipe com a Federação Aquática Mineira, para poder competir em nível nacional agora. No vôlei, as atletas receberam o troféu de campeãs das mãos do prefeito, que falou sobre os ótimos resultados no esporte. Nós recebemos aqui hoje a equipe do vôlei, recebemos aqui os garotos da natação, que trouxeram aí inúmeras medalhas, que foram conquistando em vários torneios que participaram. Veio aqui o ciclista também. Então foi uma tarde, assim, de muita alegria, de muita energia, vendo essa juventude cheia de entusiasmo, de esperança, de sonhos. Eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu acredito e respeito muito a nossa juventude. Por isso, quando tenho essas oportunidades, eu faço questão de vir prestigiá-los pessoalmente e dar a eles sempre um alento, sempre uma palavra de solidariedade, de reconhecimento e de incentivo. E que venha 2019 para mais conquistas dos atletas de Varginha. Claro que eu vou ganhar mais, ano que vem tem mais, só que ano que vem é a Federação.